Daremos início a solenidade comemorativa ao Dia da Bandeira. Solicitamos aos presentes o obsequio de colocarem seus aparelhos celulares num modo silencioso. Prestigiam essa cerimônia as seguintes personalidades, autoridades civis, militares e ilustres convidados. Excelentíssimo Senhor General de Brigada, João Tasselife Namor Machado, Antigo Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada. Senhor Tenente João Pereira da Silva, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Senhor Capitão Eufrásio Henrique Góes de Oliveira, Comandante do DTC A Cangutu. Senhor Tenente Coronel PM, Carlos Alberto Prado de Andrade, Comandante do TRPO Açú. Senhor Tenente Coronel PM, Eduardo dos Santos Peraque, Comandante do 4º BPM. Senhor Major PM, Paulo Renato Chepim, Comandante do Colégio Tiradente. Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da Câmara Municipal de Pelotas. Senhor Paulo Luiz Pencarinha de Moraes, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. Senhor Luiz Henrique Cordeiro Viana, Presidente da União de Soteiros do Brasil. O que é isso? 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 O que é isso?